Fique 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 Cachorro 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 Vai 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 Rato 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 Nublado 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 Paz 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 Dedo Dedo Do Pé Dedo Do Pé Família 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 Socorro Succo 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 Ftbol Ftbol Succo Fte Fte Succo Cach Succo 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 Vai Rato Rato Nublado Nublado Pate Pate Dedo do pé Dedo do pé Família Família Socorro Socorro Futebol Futebol Água 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 Gravata 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 Tênis 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 Bravo 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 Caro 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 Reposa 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 Senhorita 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 Presente 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 Doce Doce Dos Dos Punt 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 Agua Gravata Gravata Tênis Tênis Bravo Bravo Caro 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 Reposa Reposa Senhorita 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 Presente Presente Doce Doce Punto 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 Falar 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 Joguita 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 Mal 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 Sobrinho 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 Rompas 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 Fritar 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 Popt 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 Encontrar 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Elogio, 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 falar, falar, joqueta, joqueta. Mau, mau, sobrinho, sobrinho, rompas, rompas, fritar. Pobre, pobre, encontrar, encontrar. Carne de porco, carne de porco, elogio, elogio, clima, clima. Clima Clima Cor 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 Estude Cantares 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 Gritares 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 Gritar Lápis 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 Avô 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 Dormir 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 Juntos 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 Clima Clima Cor 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 Golpe Golpe Estude Estude Cantares Cantares Gritar Gritar Lápis Lápis Avô Avô Dormir Dormir Juntos Juntos Faz 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 Vésibol 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 Vermelho 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 Cotovelo 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 Ódio 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 Virar 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 Conversa 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 Fino Fino. 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 Crescer. 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 Camisa. 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 Faz. Faz. Vesibol. Vesibol. Vermelho. Vermelho. Cotovelo. 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 Ódio. Ódio. Virar. Virar. Conversa. Conversa. Fino. Fino. Crescer. Crescer. Camisa. Camisa. Transportar. Transportar. Transportar Transportar De volta De volta De volta De volta Baixa 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 Mugeer 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 Toca 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 Rã Peixe 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 Saltar 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 Policial 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 Otono Outono 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 Transportar Transportar De volta De volta Waisse Waisse Mugeer Mugeer Toka Toka Ra Ra Peixe 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 Saltar Saltar Policial Policial Outono Outono Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Mudança 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 Aprender 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 Rocha 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 Mandar 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 Cacê da manhã Cacê da manhã Cacê da manhã Cacê da manhã Lavar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Venha 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 Ambos 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 Ficar de pé Ficar de pé Mudança Mudança Aprender 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 Rocha 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 Mandar 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 Cacê da manhã 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 Venha. Ambos. Ambos. Muder. 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 Placa. 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 Osso. 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 Lição. 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 Desenhar. 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 Bambida. 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 Bebida. Bebida. Esperar. 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 Cozinhar. 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 Nunca. 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 Amarbo. Amarbo 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 Mover Mover Placa Placa Osso Osso Lição Lição Desenhar Desenhar Bebida Bebida Esperar Esperar Cozinhar Cozinhar Nunca Amarbo 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 Enviar 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 Amor 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 Cheio 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 Passar 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 Pé 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 Oļu 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 Ausente Ausente Amiga 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 Evu 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 Frango 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 Enviar Enviar Amor 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 Pé Olho Olho Ausente Ausente Amiga Amiga Avô Frango Frango Lento 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 Precisar 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 Verde 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 Antes Ant 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 Conjunto 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 Escolher 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 Mãe 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 Gileia 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 Cinzento 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 Aluna 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 Lento 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 Precisar 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 Verde Verde Antes 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 Conjunto 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 Escolher Escolher Mãe 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 Geleia 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 Cinzento 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 Aluna 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 Filha 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 A A A A A Conforme 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 Muito 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 Descansar 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 Através 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 Talvez 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 Ventoso 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 Segue 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 Cofinho 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 Muito Descansar Descansar Através Talvez Ventoso Ventoso Cega Cega Cofinho Cofinho Livro 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 Grosso 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Professor 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 Enfermeira Infermeira 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 Relógio 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 Ver 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 Livro Livro Grosso Grosso Por aí Por aí Jardins Lógico Jardins Lógico Professor Professor Carne Carne Enfermeira Enfermeira Onde Onde Relógio Relógio Ver 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 Atrás 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 Por 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 Arregua 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 Cor, ombro, 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 empurrar, empurrar. Empurrar, legal, 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 pausa, pausa. Pausa Pausa Obrigado 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 Ter 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 Atrás Atrás Por Por Régua Régua Cor 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 Ombro 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 Empurrar 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 Legal 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 Pa Ca Pa Ca 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 Obrigado. Tiers. Tiers. Mosca. 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 Experimentares. 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 Bastante. 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 Bastante Conhecer 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 Trabalhos 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 Seco 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 Volaibol 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 Amarelo 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 Chapeu Saia Mosca Experimentar Bastante Conhecer Conhecer Trabalhos Trabalhos Seco Seco Vulaibol Vulaibol Amarelo Amarelo Chapéu Chapéu Saia Saia Pequeno 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 Bonita Em 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 Uralha 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 SOZINHO 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 AZUL 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 INÍCIO 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 PULGAR PULGAR POLEGAR POLEGAR BOCA 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 SEMPRE 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 BONITA EM 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 URALHA 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 SOZINHO 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 QUEM AGURA SEMPRE USTUAL hold SUZINHO SUZINHO KOZU AGURA TUMBRE Boca, boca, sempre, sempre, grande, 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 grande. Comida, comida, convite, 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 convite. Dentista, 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 dentista. Escrever, escrever, escrever. Novamente, novamente. Novamente, novamente. Novamente. Veja. 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 Pimenta. 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 Apagador. Usar. 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 Grande. 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 Comida. Comida. Convite. Convite Dentista Dentista Escrever Escrever Novamente Novamente Veja Veja Pimenta Pimenta Apagador Apagador Usar Usar Caderno 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 Barato 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 Estômago 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 Molhado 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 Pergar 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 Até 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 Erros 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 Seguro 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 Feio 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 Gato 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 Caderno Caderno Brato Brato Estômago Estômago Molhado Molhado Pagar Pagar Até Até Arroz Arroz Seguro Seguro Feio Feio Gato Gato Contagem 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 Jovem 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 Ótimo 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 Dedo 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 Almoço Almoço Desculpa 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 Compreendo 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 Jovem Jovem Toque Toque Ótimo Ótimo Azidar Azidar Dedo Dedo Almoço Almoço Desculpa Desculpa Compreendo Compreendo Pedir emprestado Pedir emprestado Comer 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 Vacho Váxu 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 Solgave 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 Giz 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 Difícil 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 Dança 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 Volta 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 Nariz Pensar 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 Chuteiras 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 Comer 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 Baixo I Vasco I Llogo Khaled Seira Talvez Ele Isto Interpreende Difícil. Dança. Dança. Volta. Volta. Nariz. Nariz. Pensar. Pensar. Chuteiras. Chuteiras. Sonho. 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 Trabalho. 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 Costeleta. 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 Vender. 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 Mate. 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 Pogás. 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 Açúcar. 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 Frio. 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 Castanho. 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 Preocupação Sonho Trabalho Costeleta Costeleta Vender Vender Mate Mate Pogás Pogás Açúcar Açúcar Frio Frio Castanho Castanho Preocupação Preocupação Peito 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 Fora 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 Peão 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 Abrir 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 Porta 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 Faca 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 Sorriso 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 Porco 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 Dente 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 Peito Peito Fora Fora Leão Leão Abrir Abrir Porta Porta Faca Faca Braço Braço Sorriso 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 Porco Porco Dente Dente Vejo 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 Mesa 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 Serpente 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 Coelho 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 Feliz 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 Pintura 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 Filho 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 Doces 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 Chantar 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 Rápido 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 Vejo Vejo Mesa 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 Serpente Serpente Coelho Coelho Feliz Feliz Pintura 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 Filho Filho Doces Doces Chantar Chantar Rápido Rápido Calça 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 Comprar 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 Faço 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 Doente 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 Quente 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 Escova 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 Bicicleta 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 Ferver 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 Contar 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 tia 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 calça calça comprar comprar faço faço doente doente quente quente escova escova bicicleta ferver ferver contar contar tia tia trist 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 dar 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 frSabenta s trist 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 Responda Chão 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 Urso 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 Exposição 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 Pão 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 Batata 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 Pai 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 Triste Triste Dar 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 Formiga Formiga Responda Responda Chão 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 Urso Urso Exposição 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 Pão Pão, pão, batata, batata, pai, pai, vaca, vaca. Vaca, 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 termina, 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 termina. Forte. 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 Sentar. 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 Ensinar. 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 Começar 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 Preto 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 Pegue 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 Aguarde 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 Fraco 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 Vaca Vaca Terminar Terminar Forte Forte Sentar Sentar Ensinar 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 Começar Começar Preto 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 Pegue 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 Aguarde 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 Fraco 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 Para Trás 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 Rir Rir Perto 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 Ilfante 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 Velho 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 Sobrinha 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 Lindo 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 Queiloroso 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 Cortar 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 Choro 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 Para trás Para trás Rir 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 Perto Perto Elefante 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 Velho Velho Sobrinha Sobrinha Lindo Lindo Choro Choro Interruptor 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 annya Interruptor Joylho OOOOO JOELHO Joelho Sujo 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 Velozes 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 Cão 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 Vegetal 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 Boa 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 Cola 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 Puxares 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 Wats 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 Interruptor Interruptor Joelho 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 Sujo Sujo Velozes Velozes Cão 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 Vegetal 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 Boa 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 Este Boa 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 entre entre certo 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 quando 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 bode 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 ovum 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 bolsa 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 viver agora 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 gostar 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 sentindo-me 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 entre entre certo 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 quando 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 bode 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 bol bolsa 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 distinta sentindo-me 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 dirigir 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 médico Médicum Tiú 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 Pato Gumbairo 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 Verifica 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 New Gas New Gas New Gas New Gas Leite 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 Açar 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 País 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 Dirigir Dirigir Médico Médico Tio 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 Pato Pato Gumbairo 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 Verifica 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 Açar País País Somente 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 Cavalo 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 Dizer 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 Conhecer 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 Nadar 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 One A One A One A One A Quer 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 Mão 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 Tesouras 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 Pescoço 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 Cavalo Cavalo Dizer Dizer Conhecer Conhecer Nadar Nadar One day One day Quer Quer Mão Mão Tesouras Tesouras Pescoço Pescoço Ler 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 Cozinha 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 Com licença Caminhar Com licença Com licença Com licença Com licença Colocar 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 Sentir 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 Pergunte 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 Vestem 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 Tigre 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 Flor 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 Lir Ler Cozinha 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 Caminhar Caminhar Com licença Com licença Com licença Colocar 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 Sentir Sentir Pergunte-se Pergunte-se Vês têm Vês têm Tigre Tigre Flor Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Alto 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 Corpo 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 Preencher Preencher Cadeira 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 Fácil 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 Visita 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 Esperança 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 Apreciar 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 Manter 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 Manter. Sala de aula. Sala de aula. Alto. Alto. Corpo. Corpo. Preencher. Preencher. Cadeira. Cadeira. Fácil. Fácil. Visita. Visita. Esperança. Esperança. Apreciar. Apreciar. Manter. Manter. Perna. 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 Darf. 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 Garfo. Debaixo. 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 Concedo. 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 Anel. 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 Cedo. 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 Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Chegás. 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 Leva. 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 Longo. 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 Perna. Perna. Darf. 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 Debaixo. Debaixo. Concedo. Concedo. Anel. 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 Cedo. Cedo. Depois de. Depois de. Chegás. Chegás. Leva. Leva. Longo. 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 Obrigado.